Fala galera, eu sou o Carleito Neto do canal Historiador e hoje eu tô aqui pra falar sobre essa notícia que vocês estão vendo aqui do lado. Fica aí que você vai entender já já. Então galera, antes de começar a assistir esse vídeo, eu queria pedir pra que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se você deixar lá pro final você esquece. Se você já é inscrito no canal, veja se o seu sininho tá ativado, porque às vezes o YouTube desativa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações. E olha essa notícia que vocês estão vendo aqui do lado. Tá vendo aqui? O general Mourão está tentando tomar o lugar do Bolsonaro. Essa notícia eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá lá no site do IG, não é mentira, não é fake news. Mas calma que eu vou explicar pra vocês também mais ou menos o que é que aconteceu aí, né? Vocês sabem que o candidato Jair Messias Bolsonaro foi esfaqueado. Não vou colocar o vídeo aqui porque vocês já sabem, já viram aí em vários lugares o maluco lá chamado Adélio e foi meter uma faca nele, segundo ele, seguindo a mensagem que Deus tinha mandado pra ele pra que ele esfaqueasse o Bolsonaro. Graças a Deus o Bolsonaro passa bem, não morreu. Apesar de ele ser Bolsonaro, ninguém merece morrer, né? Por falar bobagem ou por pregar violência. Então violência não pode ser compensada com violência. Eu não apoiei o ato, não apoio. Estou deixando aqui mais uma vez esse afirmado. Porém, o Jair Messias Bolsonaro vai ficar um tempo afastado de TV, de debate, de sabatina, de entrevista justamente porque ele vai estar se recuperando. Estima-se que ele vai ficar cerca de 40 dias sem poder estar aparecendo em público aí nesse corpo a corpo pra dar entrevista, pra participar de debate. E nesse momento, o que aconteceu? O general Mourão, seguindo lá conselhos do Levi Fidelix, é aquele Levi Fidelix lá do debate lá que todo mundo lembra de 2014, aquele momento polêmico aí lá com a Jandira Feghali que eu também não vou botar aqui, vocês procurem na internet, vocês vão encontrar. Ele aconselhou que o general Mourão desse entrada no TSE pra que o general Mourão representasse o Bolsonaro nos debates da TV, nos debates nas sabatinas e isso tudo sem consultar o Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro não estava sabendo de nada disso. Ou seja, o vice-presidente do Jair Messias Bolsonaro tomou uma atitude sem consultar ele. E todo mundo ainda tem dúvida se os dois ganharem, se vai ter um golpe militar ou não. O general Mourão, aparentemente, não comunga muito das ideias de Jair Messias Bolsonaro não. Deu entrada nesse pedido, né? Provavelmente não vai ser aceito, mesmo o Jair Messias Bolsonaro estando lá sem poder prestar entrevista, sem poder participar de debates. E por que eu acredito que isso não vai acontecer? Porque o candidato Haddad, que agora é candidato a presidente pelo PT, ele tentou mais ou menos a mesma coisa por conta de um ex-candidato do PT, o presidente Lula, entre 2002 e 2010 do Brasil. Tá preso, ele não poderia dar entrevistas. Então o Haddad também tentou representar o presidente Lula, só que não conseguiu. Então eu acredito que o candidato a vice-presidente da República, o general Mourão, não vai conseguir também. Porém, isso gerou um contratempo aí, gerou um mal-estar, né? Inclusive ele falou algumas coisas. Eu vou deixar o link da entrevista aqui, vocês vão ler, vai estar na descrição aí. Ele falou lá que, claro que talvez precise da ajuda dos filhos do Jair Messias Bolsonaro, né? Dudu Bolsonaro e Flávio Bolsonaro participando da campanha. Mas a política não é um negócio de família, né? Não é a casa da mãe Joana e é ele que vai comandar e acabou. E o que é mais interessante é que o filho do Jair Messias Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, tinha dito há um tempo atrás que o pai dele deveria ter um vice que não compensasse lutar pelo impeachment. Ou seja, o candidato supostamente seria o general Mourão. E a gente tá vendo que nem eles dois estão se entendendo. Quem assistiu, por exemplo, a entrevista do general Mourão lá na Globo News, viu, por exemplo, que ele não concorda com algumas ideias de Bolsonaro. Por exemplo, existem alguns escritores e alguns acadêmicos que o Bolsonaro critica e o general Mourão, por exemplo, apoia. Além disso, o general Mourão, por exemplo, vê alguns eleitores do Bolsonaro como extremistas. Inclusive classifica algumas dessas atitudes aí de eleitores de Bolsonaro como atitudes idiotas e ibecis. Então, ele tomou essa atitude aí, as pessoas ficaram surpresas. Eu, particularmente, não fiquei surpreso. Por que eu não fiquei surpreso? Bom, porque a gente já sabe que a chapa Jair Messias, o Bolsonaro e o general Mourão não é uma chapa que nós, povo brasileiros, podemos confiar. Não por conta de que sejam ladrões, como muita gente fica dizendo aí que eles são honestos e tal, mas justamente por conta desse ideal de militar. Inclusive, quem assistiu lá a Globo News, viu que ele falou na possibilidade de dar um golpe de Estado se estivesse ocorrendo uma anarquia. E aí, os jornalistas lembraram ele que a Constituição Federal proíbe isso e ele literalmente cagou. Inclusive, deu a entender lá, por exemplo, que um dos heróis dele é o Carlos Brilhante Ustra, né? Inclusive, ele até foi irônico, né? Ele falou, ó, os meus heróis não morreram de overdose. Aí perguntaram, ah, mas o herói mata? Ele é, às vezes, o herói mata. Tudo bem, realmente, você for assim desenho animado, o herói mata. Mas, normalmente, o herói mata o vilão. E quem estudou sobre a ditadura militar aí, que aconteceu sim no Brasil, sabe que nem todo mundo que morreu durante a ditadura militar tinha envolvimento político ou era vilão. Então, fica a dica aí pra você que vai votar no Jair Messias Bolsonaro. Se bem que parte do leitorado do Bolsonaro quer votar no Bolsonaro justamente por ter o Mourão como vice e ter, inclusive, a possibilidade de um golpe de Estado. porque eles acreditam que o Brasil era muito melhor na época dos militares. E o que eu acho mais engraçado é que a maioria das pessoas que falam isso só sabe da ditadura militar por livro, né? E, normalmente, por livro que fala bem da ditadura militar e não sobre o que aconteceu durante a ditadura militar, beleza? Então, você que vota no Jair Messias Bolsonaro, cuidado, porque o general Mourão já tá avisando, como o próprio Jair Messias Bolsonaro já tinha dito lá no debate, na sabatina que ele foi lá na Globo, no Jornal Nacional. Ele deu só um aviso na época lá que ele avisou que o Exército poderia intervir. E agora ele tá também avisando ao Bolsonaro que qualquer coisa ele tá lá pra tomar o lugar do Bolsonaro. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal. E lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Se bem que o Bolsonaro pode não chegar nem a ser presidente do Brasil se ele ganhar a eleição, porque o candidato à vice já tá mexendo os pauzinhos, beleza? Fica aí assistindo o vídeo porque eu já fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho